Olha só onde eu cheguei em Caicó. Hoje nós vamos conhecer um dos principais pontos turísticos da cidade, o Mercado Público. Ele foi inaugurado no ano de 1918 e você é meu convidado. Vamos ver se vocês estão preparados para conhecer comigo. Entrando, saindo, entrando de novo. Uma coisa que eu tenho que conhecer aqui no Mercado Público de Caicó. O bordado. Em Buracano, entrei bordadeira desde quando? Vamos dizer, 10 anos, eu já bordava. O bordado não se compra, é como se fosse uma oração. Cada furo de uma agulha tatuando um coração. Cada furo de uma agulha tatuando um coração. Muita gente procura? Acha bonito, mas quando vê o preço, aí se assusta. Corre! O difícil do artesanato é as pessoas entenderem que a gente não está vendo produto, está vendo a nossa arte. Que a nossa arte é o que vale para o Brasil todo. Uma barina. Moça, quanto é? Essa gigante ou essas? Tem a gigante e a pequenininha. Eu acho que eu vou levar tudo. Eu cheguei na bodega do Seu Gentil e Seu Gentil não está. Chegou agora. Eu comprei essa pequena lamparina aqui. Queria levar o querosene. Tem? O querosene? Só não sai daqui, bonita, quem não quer, porque aqui tem até salão de beleza. Eita, da cor que eu gosto, laranja, está custando quanto? 130. 130! Eita, coisa boa! O senhor trabalha no mercado há quanto tempo? Vem que 78. Um tamburete desse o senhor está vendendo por quanto? Ele custa 88, eu faço até 70. No dinheiro? No dinheiro, porque eu não trabalho com cartão nem Pix. Eu sou da pessoa ainda das antigas. Animação, professor. Aí vende animada também? Vende sim. Ah, pois vamos? Vem, vamos. Tchau, ei! Aí bota o chapéu. Vende muito souvenir para levar para casa? Sim. Para dar de lembrancinha? Muitos mimos. Chapéus de palha, que está usando muito. Eu acredito devido à questão da novela, o Pantanal. Assiste? Assiste a novela. Quem eu encontrei aqui no mercado público é Manuel Bonequeiro. Essa mulher é doida? Não. Pelo amor de Deus, não diga isso não, rapaz. Vida de Mossoró, só para te conhecer. Sim, vem do Fri, não foi? Quem é você? Benedito Loterico Conrado Negreiro, da Silva Galvão, da Costa Lima, do Rega e demais. E ai, muito prazer. Ela é a principal funcionária aqui do comércio, porque quando eu cheguei o senhor não estava, mas a Pichuca estava. A Pichuca é a gerente geral. Gerente geral? Gerente geral. É. O gavião voou, 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 o gavião voou, vem pra cima de meu amor. Se querer é poder, poder é querer namorar com você, até o dia amanhecer. Quem é você? Me apresente. O primeiro cantor de Caicó gravou um LP, em 1990. É a capa. É bom tocar as abum? É ótimo. E mais nesse período agora de São João, nós começamos a andar as festas juninas. Olha aqui o cabelo do moço, olha o rabinho de cavalo, tem que ter. O que? O rabo. O rabo. Eu comecei a tocar triângulo faz uns 5 anos. 5 anos? Toca aí um pouquinho pra mim. Uma roxada forró, mulher. Santália de couro vai comprar pra quem? Pra você? Não, pra minha filha, pra ela dançar o São João. Chegando meio de meia, quero de sempre, moço. Qual de sempre? Trau de cana com pachéu. É tradição aqui no mercado? É. Mulher vai tomar caldo de cana também, hein? Vou. É bom? É ótimo. Vamos, vamos comer. Eu tô com fome, tá não? Eu tô, morrendo. Mais caldo, viu gente? Eu vou sair daqui assim. E aqui a gente se despede! Vamos lá, roxa!